Música Boa noite meninas, meninos e outros Ponto de encontro definido Partindo para Rio das Ostras Música Todo mundo com suas respectivas Namoridas, esposas Música Esqueci de fechar aqui Ah, esqueci de fechar a alça do capacete Estava olhando na câmera e esqueci No semáforo a gente trava o capacete Então, pronto É neste aqui mesmo Oh meu filho Quase que não deu tempo Eita porra O trânsito ficou meio travado ali Ninguém ia, ninguém vinha Cuidado ae Renato Agora, afivelando de vez o capacete E eu não tinha ficado tão certo Tanto assim Vamos que vamos Boa Doronda Asfalto raspadinho Assim a moto fica Jogando para todo lado Coitado da namora do Rafael Tá com frio ali E aí Que se chama Chevede E aí Pane Eu nem sei quantas motos nós estávamos Eu acho que são 5 mesmo Não tem ninguém pra trás não Já tem uma galera esperando lá em Rio das Ostras Vamos chegar todos juntos No evento que o pessoal está esperando No posto de gasolina logo na entrada do evento Tiago das E-Mil Tiago das Rostras Liga lá Gostão E-Mil Vai apanhar da mulher hein Tiago Correndo assim A dar aí na freche E aí 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 Eu sei que ele fosse passar reto aqui Será que já abriram isso aqui Talvez esteja um barulhinho de vento aí no microfone Mas é porque está um pouquinho aberto a viseira aqui Então pode ser Eu acho que não Então pode ser um barulhinho de vento aí E aí E aí E aí E aí E aí Passando ali do posto da polícia A gente desliga a câmera e volta a filmar novamente lá em Rio das Ostras Então Então Um pedacinho aqui de saída da cidade Mas aí na frente É uma rodovia E não tem muito o que ver Durante a noite Tudo escuro Limite de município Uma caia em Rio das Ostras Este é o posto da polícia Vamos passar Eu achei que fosse Estava parando por alguma coisa Ou seja, é um o posto da polícia O LED de iluminação da placa Da Hornet do Renato Porra, ilumina até o chão, cara Não tinha reparado nisso, não Trânsito intenso Bom, vamos desligar a câmera aqui Valeu, até o próximo vídeo Um abraço Tchau